Bem-vindos à Faculdade de Agronomia. Cursos de Agronomia e de Zootecnia. Esta é uma das unidades acadêmicas mais antigas da URSS, com origem em 1898. É também uma das escolas desta área mais antigas e renomadas do Brasil. Aqui desenvolvemos atividades de ensino, de graduação e de pós-graduação, pesquisa e extensão. Em nível de graduação, oferecemos os cursos de Agronomia, desde a origem da faculdade, e de zootecnia, implementado em 2012. Nossa estrutura conta com seis departamentos em áreas específicas de conhecimento, que são fitossanidade, plantas forrageiras e agrometeorologia, horticultura e silvicultura, plantas de lavoura, solos e zootecnia, onde estão locados os professores e servidores técnicos administrativos que atuam nos cursos, contando ainda com a participação de docentes de outras unidades da URSS. Outra estrutura que diferencia a nossa escola é a Estação Experimental Agronômica, situada em Eldorado do Sul, com 60 anos de atuação. Lá são desenvolvidas muitas das atividades que a nossa unidade oferece, além de permitir intensa integração com a comunidade externa. O curso de zootecnia tem início em 2012 na URSS, e ele é um curso de 50 vagas anuais, então com duas entradas semestrais, 25 a cada semestre, bastante voltado a atividades práticas na produção animal e tudo que envolve a produção animal. Tem muitas atividades aplicadas com dois estágios, então existe um estágio no meio de curso, um estágio final de curso, além de um TCC no final do curso também, que é importante para o desenvolvimento dos alunos, e algumas disciplinas que permitem os alunos ir a campo, fazer visitas, e muitas viagens, né? A gente usa muito o ônibus, vai para fora do estado, para fora da cidade, visitar campo, visitar propriedades. Isso está tudo referendado na presença de professores, que são referências nos assuntos que desenvolvem, referência na parte de técnica, na parte de pesquisa, há muita atividade de extensão também feita nesse nosso desenrolado curso. E é um curso que, no Enad de 2019, que é o último que a gente tem a referência, ele ficou classificado como o melhor curso de zootecnia do Rio Grande do Sul, o segundo melhor da região sul e o sétimo do Brasil, mesmo sendo um curso bastante recente. E isso nos enche de orgulho. O zootecnista é um profissional que tem amplo conhecimento da produção animal. Então ele tem no seu início, na formação, as bases da fisiologia animal, da fisiologia vegetal, de todos os fatores que interferem nos sistemas de produção. Ele é o profissional que atua em diversas áreas. Ele atua na parte de produção como um todo, nos diversos sistemas de produção. Ele atua na parte de nutrição, alimentação animal, melhoramento, reprodução, no controle de qualidade e produção de alimentos de origem animal, na parte de gestão de propriedades, gestão administrativa, gestão de conteúdos. é um profissional moderno, é um profissional que é preparado para ser um gestor, atualizado, que deve buscar essa atualização científica no seu dever também. O aluno da URGS tem a oportunidade de atuar na execução de tarefas e ele acaba desenvolvendo uma visão bastante crítica nessa execução de tarefas, além de uma boa capacidade de comunicação. Mas não só isso ele aprende, essa relação com pessoas, com professores, com comunidade, também faz desse aluno um aluno mais pronto para entender o impacto social que ele vai ter quando profissional. Desde que eu entrei na graduação em 2017, eu tenho tido e visto diversas oportunidades de estágios dentro da faculdade de agronomia, como na extensão, na iniciação científica, nos laboratórios e também na fazenda experimental da URGS, o que nos possibilita colocar em prática todos os nossos conhecimentos adquiridos dentro da faculdade. Além disso, a gente estabelece uma relação de confiança entre a comunidade acadêmica e os professores, o que acrescenta muito na nossa graduação. E também temos contatos com produtores, com empresas e outras universidades, o que nos melhora, melhora a nossa formação para o mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto